Bom dia, boa tarde, boa noite, carrovelistas, vocês estão bão? Como é que tá? Tudo tranquilo por aí? Por aqui tá excelente, né? Fuscão tá de volta, como vocês viram aí atrás. Tô feliz demais, peguei o carro na funilaria. Bom, vocês já viram aí o processo da compra das peças, a gente deixando o carro na funilaria, o vídeo que eu gravei também de como avaliar um Fusca. Foi bastante demorado o processo, de muito estresse, mas o resultado ficou bom, ficou bacana. Fiquei quase dois meses e meio sem o carro. Espero que vocês gostem do resultado, esse vídeo tá bem detalhadinho. Depois a gente vai fazer vídeo de rolê com ele, das peças que estão por vir, tem bastante coisa pra vir ainda, mas eu tô curtindo um pouco a estética do carro original, e é isso aí. Beleza, turma? Vem acompanhando, segue nosso Instagram aí, ajuda a gente a crescer, manda pros amigos, pra quem gosta de Fusca, pro seu tio, todo mundo tem uma memória com o Fusca. Então, compartilha esse vídeo aí, pra todo mundo chegar e dar uma olhada nesse Fuscão. Bom, turma, então tá aí nosso brinquedo, ficou pronto, finalmente. Nosso Fuscão. Rapaz, ficou bonito, hein? Tem que falar. Cara, demorou bastante, fiquei quase dois meses e meio sem carro, muito agoniado, bastante luta, corre atrás de peça, estresse, que isso aí acaba estressando um pouco a gente, mas o resultado tá muito satisfatório. Algumas coisas eu acabei mudando, fazendo de outra forma do que tava planejado, mas o resultado tá bem agradável, tá bem bacana. Algumas coisas ainda vão ser corrigidas no carro, mas ó, o carrinho tá bem filé, cara. Isso aí tá bem da hora. Eu gostei muito, muito, muito. Cara, é muito divertido esse carrinho. Tinha até me esquecido já. Tanto tempo que eu fiquei sem ele. Eu não, sinceramente, não entendo como a pessoa consegue ficar seis meses com o carro na funilaria, um ano reformando, eu sou meio agoniado. Eu espero um pouco mais, junto mais dinheiro, mas pra sair o mais rápido possível. Sou desse perfil. Cara, ficaram alguns detalhezinhos que a gente alinha o oco funileiro, que a gente vai refazer, mas no geral o carro tá muito bom, muito bonito, a pintura ficou muito boa. Fizemos por dentro, por fora. Vou mostrando isso aí passo a passo pra vocês. Pô, vamos começar. Maçaneta. Isso foi um detalhe que eu mandei cromar, eu não preferi comprar maçaneta nova, pra gente não acrescentar uma chave no molho. Então ele continua com todas as fechaduras na chave original. Continua padrãozinho, tudo beleza. Só uma chave. Isso aí é bem legal. Não tem originalidade. Vidros, que nem eu já falei em outro vídeo pra vocês, são todos originais. Vamos ver se aparecem. Não sei se dá pra ver. Todos têm a mesma numeração. Frisos de vidro. Esse aqui não foi mexido, nem o da frente. Pelo trabalho de tirar, desmontar. E estavam muito bons. Agora esses aqui, eu troquei, certo? Foram trocados todos, do lateral, pelo mesmo modelo de friso fino. Ficou bem bacana. Porque assim, acaba que você vai mudando alguma coisa, ele vai apagando. Quando você pinta o carro, ele acaba apagando. Que nem é o caso da placa, que já tá feia pro padrão do carro agora. Entendeu? Antes ela não fazia muita diferença. Agora ela tá feia pro padrão do carro. Então mais provavelmente a gente vai atrás de uma plaquinha Mercosul nova. Da mesma forma, os aros de farol foram trocados. Só que você pode ver que o farol já ficou meio apagado. Então isso vai aparecendo. Mas os puxadores, ó. Foram cromadinhos também. Certo? Junto com as maçanetas. Trocadas as lampadinhas, né? Do pisca. Calotas novas. Olha lá. Retrovisor. Esse aqui é um detalhe bem legal. Esse retrovisor não é o original dele. É o modelo mexicano que eles falam. Eu acho que combina bastante com o carro. Fica bem bonitinho. É bem ajeitado. Cromadinho também, que já fica uma linha só. Casando bastante ele do carro. Branco com cromado. O interior continua o mesmo. Não mexi ainda, certo? Ó. Aqui vocês não reparam não. Não é arranhado. É sujeira só. Aqui também, ó. É só. Pó. O carro tá empoeirado. Não lavei ele ainda. Ó. Vamos pro motor então. Aqui, ó. Também puxador cromadinho. Voltei o escapamento original um tempo. O motor falta detalhe ainda a fazer. Mas foram feitas as latas em preto brilhante. Que ele era fosco. Tava uma apagada. É... Vai ser organizado todos os fios dele. Pra ficar um negocinho zero. Ficar bem escondidinho os fios. O mais limpo possível. Certo? Ah. Detalhe. Borrachas todas novas. As borrachas de porta. Eu fui atrás de um fornecedor. Que tiver essas borrachas padrão original. Que ela é mais fina. Se você for hoje comprar em qualquer casa de peças aí. Você vai encontrar aquelas borrachas muito grossas. E ela acaba atrapalhando no fechamento da porta. Isso aqui não. Continua fechamentinho original. Geladeirinha. Dois toquesinho. Isso aí então. Fui bastante criterioso quanto a isso. Sabe? Os vidros. Perdão. As canaletinhas e frisos aqui da porta. Do vidro. Tudo novo. Isso aqui foi comprado. Essa borracha. E as canaletas foram compradas lá na Tchopeças. Um site que eu vi aí no canal do Marcelo Tonela. Que ele fez no fusca dele. Ele comprou as peças pro fusca dele com o Tchopeças. Eu gostei muito da qualidade e fui atrás. Foi quando eu achei essas borrachas de porta aí. Excelentes. Bom. Os vidrinhos basculantes. Vocês já conheciam. O que mais que temos de novidade? Voltei pro lugar. Por enquanto. Essa capinha. Ela é só uma capa. Não é um rádio. Não funciona nada. Mas o som vai ser montado novamente. E ele vai ser feito. Os bancos. Que nem eu falei. A tapeçaria não foi feita. Então ele vai ser refeito. Os bancos. E o tampão vai seguir o desenho dos bancos. E daí eu vou remontar o som. Bom. Aqui dentro. Como vocês podem ver. Sem carpete. Tá tudo pintado. Bom. Isso foi um detalhe que eu optei por fazer. Ainda faltam acertar alguns detalhes. Eu optei por fazer. Ele limpo. Nessa parte dos pés. E aqui na lateral. Pra. Ele fica clean. Ó. Fica uma visão. Limpa. Falta uma chapinha. Que eu vou colocar aqui atrás. Que ela segue pros dois lados. Fica bem legal. O extintor. A gente vai renovar. Vai ficar um vermelho mais bonitinho. E o túnel liso. Igual aqui. Ele ficou assim. Só que a gente vai melhorar o acabamento. E essa chapinha vai ser trocada. Então vai ficar tudo pretinho. Por isso que eu não me importei. Só que. A gente vai melhorar o acabamento. Mas não vai conseguir fugir tanto disso. Porque eu não quero tirar. Esse. Antirruído. Isso aqui é o original do carro. O carro tem a sua alha original ainda. Eu não quero mexer nisso. Então. Vai afetar um pouco. No acabamento. Do que eu gostaria. Vai. Mas. Por hora. Eu não vou mexer. Caso eu enjoar. É só colocar o carpete por cima. Entendeu. Tudo vai ser alisado. Vai ficar aqui dentro. Ele vai ficar tão liso quanto a lata de fora. Volante ainda original. Já já. Vocês vão acompanhar uma mudança nesse volante aqui. Umas assinaturas que vocês já conhecem. Bom. Quebra sol é novo. Carro ficou bem legal, cara. Ficou muito bom. Ficam detalhes. Não tem jeito. Mas tudo a gente vai alinhando. Isso aí a gente conversou. O funilheiro foi tranquilo quanto a isso. E tudo a gente vai fazendo. Vai combinando. O que eu achar de defeitinho. Eu já falei com ele. A gente vai voltar e vai corrigir. Isso aí. Mas me agradou muito o carro. Deixa eu abrir o cofre também pra vocês verem. Bom. Tá aberto lá. Olha lá. Estepezinho. Tá bem poeirado. Mas tanque também foi pintado em preto brilhante. Troquei algumas mangueiras. A fiação. Não tem jeito original de Fusca. É feito desse jeito mesmo. Mas vai ser refeito. Vai ser arrumado. Organizado. Vai ficar padrãozinho. Vai ficar show de bola. Olha lá. Branquinhos de brum. Pra ficar no padrãozinho do carro. Cara. Ficou muito bonitinho. Vai. Fala aí. Eu gostei muito. Aquela partida enjoada. Que vocês já conhecem, né? Bateu. Pegou. Assim que tem que ser. Bom. Já tá quente o carro, tá gente? Então. Não tem problema acelerar. Escapamento original, como eu falei. Voltei ele. Tirei o capetinho por um tempo. Pra curtir a estética do carro original do jeito que tá. E deixar ela combinando. E chama mesmo assim, chama muita atenção. O carro pintadinho com o escape original. Mas em breve a gente começa as maldades de novo. Vou desligar ele aqui rapidinho. Na reserva sempre, né? Isso aqui não pode faltar. Então, o vídeo é isso aí por hoje. Se você tá chegando no canal agora, já se inscreve aí. Já deixa seu like. Deixa um comentário pra gente. Fala o que você achou do Fuscão. Eu gostei muito. Tô muito contente com o resultado. Mas temos muito mais ainda pra buscar e pra transformar esse carro. De muita história. Jamais será vendido. Tá vindo muita coisa já que eu encomendei pra ele. Na verdade, muita coisa ou não. Mas vem muita coisa pro projeto. Tô indo devagar comprando as festas. Que acabei de gastar bastante nele. Não tem jeito. Proceso de restauração. Valeu, turma. Acompanha aí a gente. Siga lá nosso Instagram. E vai acompanhando tudo do Fuscão.